Salve pessoal, belezinha? Obrigado pela companhia e botando menores. Estamos ao vivo na Twitch. Segue lá. Pepe de ginária na Twitch também. Conquista número 7. Mais uma conquista bem rapidinha. Se a gente pegar, com certeza uma conquista ou outra vai demorar, beleza? Tenho paciência. Então vamos lá. Vamos entrar na porta aqui. Vai iniciar um novo capítulo. Beleza? Iniciando um novo capítulo. Duas novas plantas para a gente pegar. A gente vai subir aqui. Vem nessa porta aqui. E aí você vai tentar entrar aqui. Não vai dar, beleza? Pronto. Deixe-me entrar. Sacuda uma porta trancada. Podia ser qualquer uma, eu acho. Mas era para fazer aqui. Se tiver mais porta trancada para ela mais para frente, o problema é dar porta. Obrigado pela companhia. Tamo junto. Um abraço. Fui. Bora lá. Mais uma conquistinha. Conquistinha número 13. Só mais quatro para a gente completar o jogo. A gente voltou aí para a gameplay depois de ter comido sanduíche. Então vamos terminar o devido de casa. O que você acha que ela quer falar? Olá. Oi, e eu... Isso é... Sim. Como? Eu acho que é... Sim. Eu quero dizer... Sim. Eu nunca... Desculpa. Você... Nós descobrimos... Nós descobrimos... Nós descobrimos... O que vocês quiserem, beleza? Sim. O que é isso? É... Sim. Eu acho que... O que? Espero que o áudio não tenha atrapalhado. Eu nem vi que estava assim. Beleza? Vamos sair pela porta. Achei a mamãe. Vai para a cama. Mais uma conquistinha aqui. É aquela questão, né? Vamos até o jogo permitir que a gente se mexa novamente. Pronto. E... Tá aí. Obrigado pela companhia de vocês. Estava junto. Fui.